A gente quer fazer ainda a lua de mel, com certeza vai ser uma coisa que para a gente seria muito importante poder realizar agora logo em janeiro, já que a gente não pôde no mês passado devido aos compromissos profissionais do meu e dela. A gente casou numa época de super celebração com todos os familiares, então a gente resolveu fazer a lua de mel para depois, de repente vai ser depois do carnaval, mas enquanto isso a gente curte várias coisas, porque a lua de mel é todo dia. Aliás, tudo está sendo a primeira vez, o primeiro Natal juntos, o primeiro Réveillon juntos, vai ser o primeiro Carnaval, eu acho que isso é legal, que incentiva a ter várias coisas, vários momentos especiais, ainda mais com quem a gente ama, passar essas datas comemorativas é muito legal. É isso aí, um beijo grande. Salve, salve TV Cara, estamos aí sempre, é nóis.